Ô, Magrelita, que pariu É você, Pati Meu tanque, meu tanque Meu tanque Meu tanque Sai de perto de todo mundo, pra não tomar combo do guia Foi só em um Mata, mata o obo Isso, pra fazer skillzinha dark Sai de perto, sai de perto Tá, sai de perto do obo Botou outro suporte Quando tiver CD pra combar a visa, eu vou pôr bombas não Tá Segura, segura que eu vou ter CD Segura, segura Não, 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 tô longe Não, pra tirar o protection Também sai voar, sei lá Nois Dá pra combar aquilo ali, ó Vai, comba, 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 comba Vai, vai Boa, nossa senhora Acabou todos os rios, acabou os 3 rios Acabou os 3 rios Dei focus e... Coloquei skill, morri Mata o lugar dele, tá na merda Cê tem que me dar a protection aqui, velho Deixa eu matar essa bosta aqui Nice Dá restore, né? Tô vivão, tô vivão Ih, prendeu 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 Prendeu, prendeu Vou farfetch Vou farfetch Calma, vou esperar Vai rápido, vai rápido Vou esperar Não, eu vou tomar miss Putz Mas cê tem um tiramiss, calma Turfou Não É que melhor fogar minha peça aí, mano Ó, tomei miss de novo Dei miss no subtitle Boa Regis, tem que... Eu tô... Tô muito atrás, olha Tá, eu vou das partes Na real, eu tô na... Eu tô na frente do Guardian, na real Tô atrás, mas tô na frente do Guardian Tô de boa Boa, pum pum Mata esse Guardian Mata esse Guardian Só me protege aqui Que eu tô... Tô meio atrás Ah, vou morrer Ah, ele me... Me deixou vivo, esse doente Tô suave, tô suave Relaxa, cê tem o que ainda? Eu vou das partes nos outros Não vou das partes no outro Eu tenho o Shining Fire, eu tenho o Shining Fire Eu fui o CD Boa Tamo... tamo na frente Quer que eu suporte nisso? Ah! Pera, pera, vou matar esse aqui Toma, Grelin Puta que pariu Acabou meus Poke Ice Acabou meus Poke Ice Tá Do suporte? Não, não vai dar Acabou meus Poke Ice pro Nair, eu quis dizer Dormiu os dois Fox Tirei miss, tirei miss Dei miss na Altária Dei miss em tudo Cura Cura pra matar a Altária, vai Curei Vou puxar pra mim e tudo Puxei, puxei pra mim Machamp tá missado ainda Mas vai sair e ele vai me estuprar Tem que dar miss no Machamp, velho Vai sair agora o miss dele Vai me estuprar Tô, tô cego Cê tá dentro do bagulho Eu tô cego, velho Então eu puxei e vou Já era já Era Leste Foi Hum Caga pelado do caralho Zobufet, né velho Filho da puta, velho Ah, mas Eu vou dar give Eu vou dar give Eu vou dar give Eu vou dar give Dá give aí, otário Lixos do caralho Eu vou dar give Eu vou dar give Eu vou dar give